Oi, meu nome é Érica, sou servidora da UFESA e estou no Caminhos da Aprovação. Eu sempre quis ser servidora pública porque a estabilidade sempre me encantou. E assim, o ritmo de trabalho não me dava o que eu precisava, aquela carga horária de estudo, não me dava. Então, quando eu saí do trabalho, eu vi aquela oportunidade de estudar. E assim, foi saindo do trabalho e eu pensei, vou ficar os seis meses de seguro-desemprego e vou estudar para concurso. Era uma época que os concursos estavam em baixa, mas mesmo assim eu achei interessante porque eu não tinha base nenhuma. Meu foco, eu procurei um foco, era a área de tribunais, então eu foquei aquela área de tribunais. Eu passei em média uns três anos e era cursinho, fiz a base, eu achava que eu teria que dar conta do que o IAP me oferecia de material para procurar outros materiais lá fora. E assim, quando eu comecei a dar conta do que o IAP me oferecia, foi que eu comecei a procurar questões, outros materiais. Então, foi a partir daí que começou essa vida. Bem, quando a gente começa a estudar e a gente tem aquele foco, a gente começa a fazer renúncias, né? A gente já não... eu já não queria mais participar de churrasco, de casa de praia, né? Então, você acaba se afastando, né? E assim, com o tempo, se você não passar em seis meses, um ano, acabam achando que você está perdendo seu tempo, você não vê resultado, né? Então, isso às vezes desmotivava, mas acho que a minha vontade de ser servidora era bem maior que isso, né? Minha maior dificuldade, eu acho que foi a minha, às vezes, insegurança e ansiedade. Isso... eu tinha uma carga de estudo boa, né? Mas, de um certo tempo, eu me cobrava tanto que isso me foi prejudicial. Então, eu comecei... eu já fazia dois anos que eu estava estudando e não classificava no que eu queria, né? Então, eu comecei a me questionar, eu estou estudando o que é que está faltando? Então, o que me dificultou foi... foi organizar a minha vida. Não ter só o estudo, mas ter uma vida social e a igreja. Trabalhar a minha ansiedade, que eu acho que foi o que atrapalhou muito. Então, assim, quando eu descobri que eu teria que organizar isso, foi que os resultados começaram a surgir. Eu passei na UFESA, em primeiro, passei no IEF, em sexto, e logo depois eu classifiquei na Polícia Federal. Então, veio tudo assim à tona, né? E eu pude escolher em qual ficar. Hoje, eu me encontro em Mossoró, muito feliz no que eu estou trabalhando, né? Já vejo se realmente eu quero tribunal, eu quero crescer na minha carreira lá. Mas foi muito gratificante, assim. Me fez ver que tudo valeu a pena, assim. Era o que eu pensava. Foi um curto período para mim, mas que os resultados vão levar para o resto da minha vida. Se você realmente quer passar em concurso público, você tem que mudar a sua vida. Você tem que ter um foco. Não pode estudar para tudo. Banco, tribunal. Não, você tem que estudar para aquilo que lhe faz feliz. Você tem um foco, você tem que ter um direcionamento. E o cursinho lhe direciona tanto em material quanto em concurso. Ele está sempre antenado, dizendo o que é que vai surgir. E você pode estar se preparando, né? E, assim, estudar. Estudar, escolher materiais bons. Fazer muita questão de concurso. Organizar a sua vida. E não só estudar 8 horas, 9 horas, 10 horas. Mas, ó, organizar. Ter aquela área espiritual. Ter um pouco de atenção na sua família. No meu caso, eu fiz acupuntura. Me ajudou muito a trabalhar a ansiedade. Porque me ajudou. Eu acho que era, talvez, a gotinha que faltava. Então, assim, é saber organizar e estudar muito. O segredo não tem outro. É estudar. Eu trabalho na... Sou administradora. Então, eu trabalho na minha área de formação. Trabalho com o que eu gosto. Apesar de não estar na minha cidade. Mas, eu estou sendo acolhida lá onde eu estou. E sou feliz, sim. Sou feliz. É muito complicado, assim, você ter uma vida produtiva, né? Uma vida curativa. Mas, de repente... E de repente... E aí Obrigado.